Em verdade eu lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Eu garanto a vocês, está chegando a hora. Já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouvirem sua voz terão a vida. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo ele concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, ele deu ao Filho o poder de julgar porque é o Filho do Homem.